Camper da Torre na sua tela, caiu! Bateu o cu! Bateu o cu! Finalizado, eliminado! O Camper da Torre foi imediatamente de base! Que coisa maravilhosa! Vida cobra dele lá e fiz snake! É amigo, o karma vem a cavalo e a sua posição imediatamente é assumida! O Camper da Torre agora é assumido por outro Camper da Torre! É o cara que fica em cima do farol o jogo inteiro na ilha de Fortune Skips! Joga o ataque aéreo, vem camperando na torre, vem metendo bala, olha só, gameplay de qualidade! Não consegue acertar o seu spray, erra absolutamente tudo! O Camper da Torre, ele é nojento! Ele é um rato! Gordo! Radioativo do esgoto! Toma bala e se esconde, é tudo que ele sabe fazer, não tem colete! Camper da Torre na sua tela mais uma vez! O Zubakiraki! Maravilhoso! Camper da Torre, ele desce pra quê? Desceu, saiu da sua posição estratégica pra colocar uns coletes! Farmou aqui um NPC, é tudo que ele consegue derrubar durante toda a queda! São esses rapazes aqui dos Mercedes! Toma bala! Mais um Camper da Torre foi de base! Falou! Valeu! Agora na sua tela, Chevetão Turbo! Ele que já é um viciado em radarzinho, marca por aqui os NPCs! Outro jogador que só consegue fazer baixas nos mercenários! Compra os seus coletes, compra... Beleza, comprou um Vant, mas não tem ninguém perto! Absolutamente ninguém! E aí eu te pergunto, ele vai ruxar nos adversários? Ou ele vai subir e ficar na torre? Ele ruxa os adversários ou ele vai subir e ficar na torre? Já tem um adversário por ali, acerta o primeiro spray e vem pra beiradinha! E aí com a marca o véio Turbo! Modo Akimbo! 64 balas não tem como! O Chevetão Turbo mais uma vez consegue um abate! Será que ele vai ruxar ou ele vai subir na torre? Vai ruxar ou vai subir na torre? Tá aí! A questão! Já tem os seus coletes, o dinheiro tá chegando 10 mil! Vai fazer outro Vant pra identificar os adversários e não ir pra cima o Chevetão Turbo! Este aqui é o espectador de campers da torre! Você que também fica no farol e não faz nada o jogo inteiro, apenas fica em cima do farol! Dando bala em quem passa dos lados! Você é um camper do farol! Tá aqui, pega uma máscara que ele não vai usar porque ele não entra no gás! E temos um terceiro camper do farol! É o Chevetão Turbo! Agora para delírio da galera! Vai ficar o restante do jogo! Joga um Vant fora porque não vai usar para porcaria nenhuma! Não vai pra cima! Erra o spray! Não conecta os tiros! Não se move! Vai ficar na beiradinha do farol! Te espero no farol! Pra ver o sol se for! Ninguém vai vencer a fazer amor! Já é uma nova profissão se nós tínhamos os controladores de voo no aeroporto em Verdansk! Aqui nós temos o camper do farol que ele tem que sair agora porque o gás bateu na bunda, hein? A água bateu na bunda! Aí é outros 500! Chevetão Turbo! Tem que rotacionar! Viciado em radarzinho! Sempre usando suas drogas! Sem problema, não tem confiança! Vai subir, vai subir, vai enfrentar! Vai subir, vai enfrentar! Aí é coragem! Chevetão Turbo com a sua Marco, Five e Aquimbo! Tem duplas! Puxa de novo! Já confirma que tem dois por ali! Vai, Chevetão! Estamos com você! Fazendo a transição por aqui! Vai entrar pela... Ele não tem confiança! Ele não vai! Ele sabe onde estão! Ele sabe onde estão! Como se aproxima! Quer chegar no third party! Quer chegar pegando por trás! Vai, Chevetão Turbo! Com a sua Marco, Aquimbo! Debrado! Marco, Aquimbo é muito forte de pertinho! Não é à toa que está sendo nerfada a Marco, Aquimbo! Vem fazendo slide, passando colete! Tem mais um vagabundo! Ele já tinha visto! Recarrega as suas Marco, Aquimbo! Nosso glorioso Camper do Farol! E passa por fora! Transição pela direita! Está de longe! Está de longe! Tomou bala, o Chevetão! Está de longe e não consegue! Tomou bala, pulou, se recupera! Evade-se! Daquela colocação! Toma bala de novo! Sendo perseguido por aqui! O Chevetão Turbo tenta fazer o 360 do Scope com a Marco, Aquimbo e... Uou! Mais um Camper do Farol eliminado! Mais um Camper do Farol eliminado! A torcida comemora! Um dependente químico de Radazinho! O usuário de Marco 5! E agora quatro indivíduos restantes! Nós estamos com o Gimo Bruno! Tem a sua STG ali! Tunada a marca de dentro do gás! Quer saber se ele pode ir pegar o loot ou não? Recupera a placa! Será que tem máscara? Tem... Gimo Bruno! Tem ameaça 3 na sua caçada! Marca agora outro lugar o gás! Vai se movimentar o gás e o Gimo Bruno precisa acompanhar! Erra todos os tiros! Dibra pra cá! Rose, Dibra pra lá! Deu slide também! Era o Alex Volotão! Vitória do Alex Volotão que está no um contra um! Me dá imagens, Activision! Me dá imagens, Activision! O Alex Volotão é o Brasil! Alex Volotão é o Brasil! Vamos acompanhar por aqui! Alex Volotão agora jogando ataque aéreo ali em cima! É a chance de vitória do Alex Volotão! Se movimenta! Vai pra porta do gás! Espera o vagabundinho aparecer por ali! Ainda tem o spot dele no mapa! O spotzinho vermelhinho! Vai vê-lo primeiro o Alex Volotão! Puxou a mira! Já marcou a passagem! Vai Alex! É só rasgá-lo, Alex! Vai Alex! O Alex é o Brasil! O Alex é o Brasil! Dois tiros no peito! Vai que é tua! Tá ali atrás do muro! Alex é vitória! Alex é emoção! Vesgou todas as rajadas! Sai, gato! Alex na sua tela! Momentos finais deixou o vagabundo se recuperar, Alex! Agora passa pela direita! Momentos de tensão! O gás fecha mais uma vez! É perigo! Alex recua! Usa a sua máscara! Vai Alex Volotão! Vai Alex Volotão! Se não o pessoal vai falar que é o Quisico! Vai Alex Volotão! Estamos contigo Alex! Passando o colete! Momento perigoso! Mais uma vez o gás fecha e fecha longe! Vai ter que rotacionar Volotão! Puxa o seu rifle de assalto à média distância! Viu de novo! Tá no muro! Vai Alex! Estamos contigo! Nossa! Mas pegou muito perto essa faquinha! Pega muito perto! Agora Alex numa situação complicada perdeu a sua máscara! Precisa rotacionar tomando tiro! Tomando dano também do gás! Vai Alex! Vai Alex! Mais duas respiradas! Vai Alex! Estamos contigo! Não é possível Alex! Não deixa escapar essa vitória! Não deixa escapar essa vitória Alex! Passou os coletes! A briga está resetada mais uma vez! Sai gato! Passou ali por baixo! Alex! Na trocação franca! Volte comigo! Errei o som! Errei o som! Errei o som! Errei o som! É possível! Alex Bolotão tinha tudo para vencer! Vocês vão falar que eu ziquei, mas pelo amor de Deus! O jogador tinha absolutamente tudo para vencer a partida dos campers de farol! Espero que vocês tenham gostado! Deixem aí nos comentários! Um beijo do ogro! Nosso conteúdo é diferente! Um beijo do ogro!